Pessoas, estou aqui com a Aline França para falar sobre Durvaldiscos. Aline, são 20 anos de Durvaldiscos. Quando ela lançou, eu era uma criança. Eu também. Você também era uma criança? Não, não era. Como é para você ver o filme de novo, depois de tanto tempo, e alcançando o princípio que nem imaginava, nem sabia o que era? Na verdade, esse relançamento é uma comemoração dos 20 anos. E também da, vamos dizer, da remasterização. Agora nós temos uma cópia em 4K, né? Então, você que viu na época o filme, vai poder ver agora em 4K com detalhes. Eu lembro, não vi essa cópia. Não, essa cópia não. Eu vi a gente, a coisa de alguns meses atrás, fez uma comemoração na sala Cinemateca. A gente fez, mas não com a cópia remasterizada. Então, acho que vai ser legal, porque eu vou descobrir, redescobrir o filme. Detalhes que eu não vi, né? É outra história, né? Eu falei com a Marisa também, sobre o filme, né? Eu dei para ela, quem que era a Marisa de 20 anos atrás? Quem que era a Marisa de hoje? Quem que é o Ari de 20 anos atrás? Se encarando o Durval, no cinema, é um filme tão icônico do nosso cinema. E quem que é o Ari de hoje? Ah, estou 20 anos mais velho. Eu não sei se a gente se encontra daqui a 20 anos. Eu espero que sim. Sim, sim, eu espero que sim também. Mas eu espero que se a gente se encontrar, eu entenda o que você está falando, eu escute essas coisas todas. E eu não esteja todo mijado. Só isso. Não mais nada. Não, né? Não, mas bom. Esse é o plano, né? Esse é o plano, não está. O plano é estar vivo mesmo, mijado. O filme, ele tem uma temática bem atípica para a época. Só que hoje, quem assiste o filme hoje, parece que ele foi feito agora. Parece que ele está muito atual. Você sabe, eu tenho uma certa facilidade e uma certa dificuldade para falar desse filme. Sério mesmo. É mais fácil falar de alguma coisa que você não fez e que você vê objetivamente. Falar, isso é moderno, isso é assim, isso não é. Do que uma coisa que você fez. Você está envolvido demais. Aquilo parece tudo muito orgânico. Eu não sei se aquilo é moderno, se é... Parece que o filme, ele tem uma validade em termos de verdade. Porque eu acho que isso é que faz o filme picar. Isso faz ele ser perene. Eu acho que a modernidade dele, talvez seja isso. Se ele é mais perene, mas como a Ana acertou, ele consegue se comunicar. Quem sabe que consegue se comunicar melhor agora? Pode ser, porque às vezes... Não, às vezes vê um filme e ele abre caminho para outros. Então, aquilo que parecia estranho, depois os outros cineastas vão absorvendo, copiando, homenageando, enfim. Às vezes subconscientemente. E hoje ele é mais claro porque a linguagem está mais comum. Pode ser, pensei isso agora. Eu acho que sim. Eu acho que você traduziu bem. É. E é mais ou menos isso que eu tinha na cabeça também, assistindo o filme depois de tanto tempo. Eu acho. Para o meu público que não conhece Durval, que não assistiu, ele está disponível no Globoplay e para você que quiser assistir, vai estar disponível na sessão vitrine. Quem é Durval? Durval é um cara já de uma certa idade, tem uma loja de discos lá em Pinheiros. E essa loja está com os dias contados, porque o CD, em 1996, já estava invadindo o mercado e havia algumas lojas, nem sei se existe alguma, existe talvez uma meia dúzia aqui em São Paulo e no Brasil uma dúzia, de teimosos colecionadores de vinil, né? Agora está voltando o vinil, né? Está voltando. Deve ser um artigo caro. Agora não, muito. Cara é vintage agora. Então, e na época ele era, ele estava lá. Coitado, a vida inteira ele teve essa lojinha. A única coisa que ele sabia, não é que ele era teimoso com a mídia antiga, não é que ele não fazia ideia do que era o... Ele não era tão informado assim, né? Nós estamos falando na época pré-internet, né? Então, assim, para você ficar apto, deite, ficar em dia com as coisas, o tempo antigamente da gente aceitar as mudanças era outro. Parece que hoje a gente aceita, por bem ou por mal, mais rápido, né? Na época... Hã? Hoje tem uma pressão, acho que maior para a senhora. É, tem mais informação, tem uma pressão... Pressão... Eu não sei, acho que sim. Tem uma pressão de ser moderno, né? De ser... De se atualizar o tempo. De aceitar, de se atualizar, né? Não tinha essa pressão, tem razão. Nos anos 90 não havia por quê, né? Então, eu acho... Eu vejo que as pessoas hoje têm mais pressa. É uma pressão da pressa. Acho que antigamente as pessoas viviam melhor. É, eu estou assim também. Isso não é muito bom. Isso não é muito bom na medida que não... Assim, tudo que não nos torna mais felizes tem que ser revisto, visto com cuidado, né? Está acontecendo tudo que faz. O que adianta o acúmulo de uma coisa se você não aproveita, né? O que adianta? A primeira coisa é que lê 50 livros ao mesmo tempo. É melhor ler um, dois, vai com calma e absorver, né? Porque senão fica uma coisa vazia, né? A gente está... Mas eu ponho a minha parte também. Eu acho que eu também faço parte dessa correria. E agora é uma boa reflexão. Eu acho que todo mundo... Acho que as pessoas param para fazer essa reflexão que você está fazendo. Então, mas eu estou parando porque você me parou para fazer essa reflexão. Porque eu... É, foi bom. Mas eu posso perfeitamente... Eu não sou melhor que ninguém. E não tenho... Eu tenho informação, mas às vezes eu sou levado, né? Sim. Como todos. Eu sou levado. Então, é legal de vez em quando a gente tem esse papo. Obrigado por esse papo. É sempre muito bom conversar com você. Quem quiser ver a outra entrevista que a gente fez, foi lá no 45 do Segundo Tempo, que também está disponível no novo prêmio para vocês assistirem. E do Rubal Disco também. Obrigado, Ari. Beijo. Prazer em falar com vocês. Gente, olha as unhas dele. Olha isso. Uau! Adoro, amo. E a gente sente essa energia quando eu assisto o filme até hoje. É um filme que tem muita vida. Então, fico muito feliz que ainda haja interesse do público para esse filme, né? Que já tem 20 anos. Eu não me dou.